Eu realmente amo o jogo de soccer, e eu vivo minha paixão por ele através do FIFA. FIFA é, obviamente, a melhor coisa para estar no campo. FIFA é mais do que apenas um jogo de videogame. É muito difícil para um jogador africano fazer isso para o mundo. O FIFA fez meus sonhos vir a verdade. Eu espero que estou fazendo a África realmente orgulhosa. Eu nunca fiquei tanto tempo parado por causa de uma lesão. Durante esse período, o meu conforto era estar jogando com o FIFA. Alguns galera assiste vídeos, alguns galera assiste highlights. Eu jogo FIFA. Jogar FIFA ajuda os jogadores. Eles podem ver o jogo, eles pensam sobre o futebol. Você sabe quem são os jogadores fortes, quem são os jogadores fortes, quem são os jogadores fortes, quem são os jogadores fortes. Para mim, como treinador, me dá uma visão mais forte dos jogadores que estou jogando contra. As coisas que eu jogo no videogame, eu tento fazer no campo. A FIFA é tão realista. Você não sabe realmente sobre um jogador. E você pode ver se eles são direitos ou direitos. E isso ajuda você no jogo. Eu sei que os jogadores são visuais. Nós sabemos que os jogadores são visuais. E nós vemos isso como uma parte importante da educação. Esse jogo, realmente, tem habilidade e técnica. Eu sempre jogo antes de ir para o estúdio, só para estimular a mente. É muito mais o que eu faço musicamente. Antes de ir para o estúdio, eu tenho um jogo. Eu amo o jogo de jogadores. Eu estou vivendo minha paixão através do FIFA. Conexicanos. Numação quebram. Obrigado.